Esse fornecedor tem o diferente que você procura para o carnaval, é o B básico. Frases exclusivas, a fitinha também é exclusiva e tem também no tamanho grande. Elas são no canelado, gente, e olha, as frases são atuais, aquelas frases que estão na internet, nas redes sociais, bombando, e está vendendo muito. Qualquer uma, R$15,99. Mais uma frase aqui, olha essa, ó. Ah, gente, muito bacana. Vamos para mais uma. Mais uma daqui, segue o baile. Mais uma, essa do House, está muito legal também. Gente, tem também algumas do tamanho grande, hein? Tamanho grande, vestido até um 48. Olha essa, cores do verão também, o neon. Todas vêm com a fitinha? Todas vêm com a fitinha. Você está vendo aí o desfile de todas elas? Sensacional. Vem mais uma, vem mais uma. Vamos para lá, vamos para mais uma. E, gente, está vendendo muito, está vendendo muito. Olha, a fitinha é o diferencial. A fitinha vem grudada nela? Não, é costurada a fitinha aqui. Muito bom, vamos para mais uma. Eu vou mostrar todas as frases, são muito boas, hein? Aí você já vai escolhendo. E também, é claro, que no Insta tem lá todas as frases para você escolher. Vamos para mais uma? Mais uma. E agora eu vou perguntar sobre a entrega, hein? Fora essas que eu mostrei, tem mais um monte de estampas das redes sociais que fazem sucesso. Mínimo 10 peças para envio, R$15,99. Espetáculo de preço, hein? E aqui nesse arroba, a gente está o link aí para o catálogo. Muito bom, hein? Gostei de ver, hein? Entrou da rua lá na frente, a loja fica no VHT, mas a entrada é pela João Teodoro. É essa entrada aqui, vem comigo. Chegando aqui tem uma rampa, é logo na primeira esquina ali, chama-se B Básico. É um espetáculo essa loja. Olha aí, olha o conjuntinho hot paint. Quanto conjuntinho desse? R$25. R$25, prata e dourado. E tem também, estão vendo aqui, uns conjuntinhos também no Ana Ruga ou o vestidinho. O vestidinho de Ana Ruga. Na Ruga, quanto o vestidinho? 3 por 100. 3 por 100, gente. Ficou bom, olha aqui, ó. Como é que ficou o dourado. Muito bom, hein? Está vendendo muito para o carnaval. Se você está procurando já produtos de carnaval, está aqui, gente. Mas eu achei essas daqui bem diferenciadas, hein? Um trabalho bem feito e tem mais frases para você escolher aqui na loja. Ficou bom demais, hein? Gostou? Be básico nesses telefones que estão aqui e também está aí na descrição para vocês, hein, gente? Top! Quando tem promoção boa, a gente para, gente. Tem vestido aqui de R$30. Esse daqui é um vestido sereia. R$30, ó. Estou mostrando para vocês aqui. Já publiquei para os assinantes em primeira mão e agora vocês estão vendo também. R$30. Esse aqui é a promoção. Últimas peças, R$30. Vamos falar dos outros aqui, hein? Esses que vocês estão vendo aqui, ó. 45, tamanho único também, né? Igual aquele tamanho único. Aí esse aqui, quanto? Esses? Esse foi R$35. 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 Aquele conjunto ali? R$45. R$45. Aquele branco e esse outro? Qual? Esse daqui? Esse daqui. Esse aqui está na promoção. Promoção também? Quanto? É o de R$30? É o de R$30, gente. Crope de tamanho único R$15,00. Qualquer um desses crope de R$15,00, gente. Esse daqui é um tecido chambray. É um espetáculo, hein? Eu vou mostrar para vocês. Olha isso, gente. É um chambray, hein? Olha isso. R$50,00, R$60,00, R$65,00. E a saia é R$40,00. Tem a calça também. Quanto? É R$38,00. R$38,00 a calça. Gente, tamanho MG e GG. O GG veste um R$46,00. Tranquilamente. Entre R$46 e R$48,00, né? E esse daqui, quanto? Esse daqui tem a G2. Até o G2, esse? Até o GG custa um preço. R$65,00. R$65,00. G1 e G2, R$70,00. G1 e G2, R$70,00. Esse aqui é R$60,00. Esse, mas esse aqui não tem G1 e G2? Tem, mas por enquanto está em falta. Está em falta, mas vai chegar. Todos os botões são funcionais. Olha aqui, aqui um bolsinho falso. Tem bolsinho aqui do lado, gente. Olha aí, ó. Tem, né? Tem um bolsinho aqui. É bem bacana. Tem um recorte aqui, ó. Tipo uma fenda. Esse aqui também tem uma fenda. E essa calça, que é uma pantalona, também tem uma fenda bem soltinha. Gente, o chambray é um tecido bem gostoso, bem bacana. E aquele cropped ali está no preço daquele ou não? R$25,00 para fazer o conjunto. Então você pode escolher ou a cor mais escura, que é um jeans, ou a mais clara. Essa aqui é a loja. Esse é o fornecedor. Tem duas entradas. Pela Rodrigues dos Santos e pela Roriente. Eu vou mostrar as duas agora para vocês como é que chega, hein? Aqui é o Espaço Oriente. Você vai entrar por essa entrada aqui, ó. Pertinho da Rua Oriente, mas é na Rodrigues dos Santos, ó. Entrou aqui. Nós vamos direto, hein? Vamos andando rapidamente. Andei um pouquinho mais. E pronto. Já cheguei. E além dessa entrada, se eu virar para cá com vocês, ó. Tem outra entrada ali pela Rua Oriente. Vamos lá na frente, hein? Essa é a Rua Oriente. Está aqui, ó. Espaço Oriente, ó. Entrou nesse shopping aqui por essa porta aqui, hein? E aí segue direto, gente. Até aquele painel de LED. Lá na frente. Está vendo o painel de LED? Passa do lado da escada rolante, que é essa daqui. E segue no painel de LED. Chegou no painel, vira à direita e já encontrou a loja, gente. Está aqui, ó. Muito bom, hein? Dez peças para envio nas excursões. Só excursões, hein, gente? Só excursões. Fala aqui, viu, com o Fernando, hein? Deixa aquele joinha para a gente. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente está aqui na Jenny Modas. Vim apresentar para vocês esse conjuntinho. No tecido Duna. Ele tem bolsinho. Veste super bem. Não fica curto. Nem transparente. Temos outras opções também, tá? Esse daqui que eu estou é o regatinha. Temos essa opção com manguinha. Temos outros modelinhos também que estão chegando amanhã. Mais reposições. Variações de cores para vocês, tá bom? Ele é um tamanho único, vestindo até o 52. Com a modelagem muito boa e caimento perfeito. Temos o contato aqui do WhatsApp, tá? Para vocês. WhatsApp e Instagram. A gente está aqui na rua Rio Bonito. 1755. Com muita facilidade para vocês encontrarem o nosso endereço, tá? Frente ao estacionamento da Pajé aqui, ó. Pertinho. Papelaria de Andaia também. Fica nesse prédio azul, né? Dentro desse estacionamento. Para envio. São oito peças, tá, meninas? Enviamos por transportadoras, ônibus e excursões aqui no Brás. E por correios também. Agradeço a vocês, tá, meninas? E espero vocês todas aqui. Quem pediu os vestidos bem baratos, aquele que vende fácil na sua loja, dá para você ganhar dinheiro. Vou mostrar para vocês, hein, gente. Tem um liso como esse aqui, que é parecido com esse aqui, ó. Só que ele é mais curto, ó. Ele tem liso agora, que passaram na banca e levaram tudo os estampados. Tem liso e estampado. Esse aqui tá 35, né? 3 por 100. 3 por 100, 3 por 100, gente. Aí esse aqui, ó, que tem a parte da saia aqui, que é plissadinho, tá 40, isso? 40. Aí o mais longo aqui, esse? Tá 50. 50. E aquele é 45? 45. 45. 45, 40, 50. E esse 3 por 100 aqui na Ilda Confecções. Gente, as estampas são muitas. Hoje eu tô gravando, mas as estampas algumas acabaram. Ele chega cedo aqui, a turma já vem e já leva tudo. Então, se você quer ter esse produto na sua loja, salva esse contato aqui, ó. Estampas novas toda semana na Confecções Ilda. Tá aqui para você, hein. Agora, a localização, eu tô na feira de rua no Brás durante o dia. É a Rua Rodrigues dos Santos, em frente ao número 504, que é essa loja aqui, ó. Tranquilo? Chegou aqui, você vai encontrar a Ilda Confecções. Para entrega, quantas peças são nas excursões? Acima de seis peças. Meia dúzia já entrega nas excursões, né? Não cobramos a tarde de entrega. E não cobrar a tarde de entrega. Olha que tranquilidade, gente. Pertinho da João Teodoro aqui. E para cá, é pertinho da Elisa Whitaker. E fala que viu com o Fernando, hein.